Meu nome é Valéria Pitigal, sou artista plástica e tenho na minha vida a temática do café. Apaixonada com o café igual a vocês, eu convido vocês a conhecer agora as minhas obras de arte. Vamos lá? Cadê os pés dos imbuzeiros que flotavam a todo ano? Nas bachadas e nas veredas, manda minha. Cadê os pés dos imbuzeiros? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.